Frases que todas as mães dizem pros seus filhos, se liga na rima Tá chegando o dia das mães com que elas falam, eu vou rimar Quem que nunca ouviu, deixa a hora que seu pai chegar Mano, esse momento eu gelava de medo Eu só acordava com os gritos dela cedo E no mercado com ela, mano, tenho uma lembrança Eu pedia alguma coisa, ela na volta a gente compra Mas naquele caminho a gente nunca mais voltava Mãe era danada, toda vez me enrolava Respondeu lá na rua, perigo na seca Ela já falava, lá em casa a gente conversa Um drama ela fazia quando a gente bagunçava Mamãe sempre falava, um dia eu sumo dessa cara Pra gente ficar com medo, ela botava, era pavor Mas no dia que eu morrer, vocês vão dar valor E se reclama dela, a resposta logo sai Se tá achando ruim, vai morar lá com seu pai Se eu sujava a casa na hora, eu já ouvia Vai sujar mesmo que a palhaça aqui limpa Eu falava que a limpa e ela ficava agoniada Mas tu vai limpar mesmo que aqui não tem empregada Pros rolê com os amigos, eu queria sair junto Pô mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo Discutir com a mamãe sempre era um perigo Falar direito comigo que eu não sou os seus amigos Ficava pianinho sem saber o que fazer Ela gritava, essas pragas vão dar valor quando eu morrer E quando ela falava, eu vou contar até três Eu me cagava de medo ouvindo isso toda vez Parece que mãe é sempre desconfiada Quando ela diz assim, eu não vou falar mais nada Coitado de nós que tenta retrucar O silêncio dela dá pra gente decifrar Uma dramatização ela fazia vez em quando Carreguei nove meses na barriga e é isso que eu ganho Corria pra não apanhar achando que ia ser melhor Logo mãe falava, se correr vai ser pior Tem umas previsões que às vezes elas contam Pra gente mudar de ideia Coração de mãe não se engana Se quebrar um copo, o prato logo a gente escuta Ela fala quebra, porque não sabe quanto custa Na infância uma coisa assim me dava medo Quando mãe falava, no portão passa pra dentro Não sabia se eu corria com medo de entrar Mas a certeza que eu tinha é que eu ia apanhar Se esquecesse a luz acesa a resposta era essa Desliga, eu não sou dona da companhia elétrica E quando eu limpava a casa dava aquela organização Minha mãe falava, não faz mais que obrigação Um feliz dia das mães pra todas as mamães do Brasil Que o papai do céu abençoe muito vocês Nós filhos te amamos demais Um muito feliz dia das mães especial pra minha mamãe Dona Idalina lá de Eurinho Olá Dona Idalina Feliz dia das mães pra senhora Parabéns a todas as mamães do Brasil Um abraço do Dinho Um abraço do Dinho